Olá, hoje falaremos sobre notícias de gaming, hardware, software e tecnologia em geral, tudo à volta da última apresentação da Xbox. Bem-vindos às UAM News, especial Xbox One. Xbox One foi o nome que a Microsoft deu à sua nova consola de próxima geração e juntamente com a mesma, traz alterações ao seu comando original e também um novo sensor Kinect. Começando por hardware, a nova consola podemos contar com um chip que inclui um CPU customizado com 8 cores, baseado em AMD Jaguar 28nm e terá 8GB de memória GDR3 e não GDR5, como podemos ver na PS4. Neste chip vem também um GPU que suporte o DirectX 11.1, uma drive de Blu-ray, HDMI, in e out para podermos ligar a nossa box de televisão, um disco de 500GB e Wi-Fi com 3 canais para ligar aos dispositivos como comandos, telemóveis sem perder a ligação à internet. Este hardware é capaz de correr vídeos 4K com som a 7.1. Não foi dito se se podia jogar jogos a 4K, mas tendo em conta que não foi enunciado, presume-se que não. Em Gadget foi dito que os nossos jogos serão automaticamente instalados no disco rígido. O Kinect foi redesenhado com uma câmera Full HD a 30fps, interface de 2Gbps através do USB 3.0 e tendo maior resolução, permite detectar a rotação de um pulso, o impacto de músculos e detectando melhor a profundidade. Todos os Kinects, como já foi dito antes, virão incluídos em todas as consolas. O plano funciona com tecnologia Wi-Fi e tem um battery pack integrado. Em comparação ao anterior, este será mais redondo, terá mais sensibilidade ao toque e os analog sticks e o D-pad também foram redesenhados. Falando de software, será possível fazer o broadcast e gravar os nossos jogos através do serviço Xbox Live. Os novos achievements foram feitos para ser mais inteligentes e detectar a forma como jogamos os nossos jogos. A Microsoft diz que o novo serviço Xbox Live suportará jogos multiplayer maiores, com mais jogadores e criando até mundos que existirão persistentemente. A próxima consola liga-se com o áudio e a interface do utilizador, além de ser muito semelhante à Metro, é memorizada consoando o que o utilizador estava a fazer antes. O novo SnapMode traz multitasking à consola, com uma sidebar de acesso às nossas aplicações. O Skype finalmente chegou a Xbox e funciona em SnapMode, permitindo também chamadas de vídeo em grupo ou apagamento, como na versão PC. Foi anunciado que a consola terá três sistemas operativos. Aquele da Xbox 360 com uma kernel do Windows 8 e ainda um que fará a interligação entre os dois para facilitar o multitasking. Respondendo a algumas perguntas, a consola não terá de estar sempre ligada à internet. No entanto, existem serviços tal como na Xbox 360 que necessitam da ligação à internet para serem usufruídos. A próxima consola não suportará quaisquer jogos da Xbox 360, sejam eles arcade ou sejam eles jogos completos. Isto deve-se ao facto das arquiteturas de ambas as consolas ser diferentes. No entanto, a Microsoft anunciou que todos os achievements serão transferidos, independentemente da consola. A EA Games anunciou oficialmente quatro jogos que sairão para a Xbox One. FIFA 14, Maiden NFL, UFC e também NBA Live 14. A Microsoft anunciou o Forza Motorsport 5, que sairá juntamente com a consola e que poderemos ver mais imagens na E3 de 2013. A Microsoft Studios também anunciou que juntamente com outros parceiros conseguirá lançar para a consola 15 jogos exclusivos e totalmente novos. A Activision lançou um novo vídeo de Call of Duty Ghosts, que terá o seu DLC em exclusivo na Xbox One. Call of Duty Ghosts terá um novo mundo, novos personagens e que conta com um esquadrão com um novo cão como membro. Os mapas em multiplayer serão mais dinâmicos, interativos e poderão ser transformados com essas mesmas interações. Falando de tecnologia em geral, juntamente com a nova Xbox, sairá o primeiro programa de televisão interativo da saga Halo, Feito em conjunto pela 343 Studios e por Steven Spielberg. E é tudo por hoje. Eu sou o Show e vocês estiveram com a Zoal.